E voltamos com mais Total War faraó caramba Episódio passado a gente avançou mais do que eu esperava Olha esse cara aqui que esse cara tá fazendo aqui esse webaca e deixa eu ver se eu consigo ver com quem eu tô em guerra Ah não tem como ver agora que convê deixa eu ver setenar que não sei o que o maluco lá do e os caras aqui que nunca vão fazer paz comigo né I will carve out a legacy os caras vão me odiar para sempre Beleza mas vamos lá pega nível aqui acho que eu vou pegar replenish esse cara aqui que a única coisa boa que eu acho que é capaz de segurar vamos tirar Ué não tem mais coisa para colocar não e vai ter que ser isso aqui então eu tô tirando toda hora mesmo item a carruagem de campo aberto eu não vou usar essa carruagem não apesar de eu poder usar ela para bater e tudo não vale a pena não Ah eu posso equipar um arco nele agora já era vamos pegar o Ramesses tá aqui e ver se tem coisa da corte acho que não tem nada para fazer na corte a Egypti é um nível de assassinato a gente pode tentar assassinar desgraçada no próximo turno vamos lá e vem para essa região aqui esse lugar aqui tá se recuperando bonito né vamos fazer o seguinte alguns lugares como esse lugar aqui e não precisa de satisfação eu vou eu vou quebrar isso aqui e a quebra aqui também a mão de obra importante mas satisfação não é a replenish também não é movimento de terra quebra algumas províncias eu não consigo eu fazer essas paradas aqui mas sim aqui eu preciso de satisfação porque tá longe né aqui tá tão longe que eu preciso é mas por exemplo prédios únicos vão ter que ser colocados no lugar de algumas coisas aqui e em Ascalão tem um prédio único para a gente fazer mas não agora Ascalão produz tanta comida cara é a província que eu mais que eu mais gosto essa daqui tem bastante defesa uma guarnição poderosa e for glória vamos rezar para não morrer né e já já a gente vai passar desse período aqui vai gerar muito alimento e reposição deixa eu ver que eu posso fazer aqui a estrutura blá 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 batalha a personagem e eu não vou trocar nada porque eu preciso de dinheiro para o próximo turno então vamos ficar tranquilo aqui ao invés de sair trocando esse cara é mediar de elite eu vou continuar com mediar de elite vamos lá e eu poderia ruxar aqui mas eu não quero apanhar é aquele negócio eu não quero perder vida e deixa eu ver não dá para acampar aqui eu tô 49 por cento aí é sacanagem né eu dei mole para caramba aqui vamos lá vamos passar o turno e na moral que esses nossa roubado sob cerco na moral que esses caras aqui atacaram a gente mano olha isso no oil and strong esses caras são loucos olha isso e que loucura mano os caras atacaram de eu acho que é porque eles vão morrer de fome no deserto aí eles atacaram a gente né isso acontece de vez em quando com a ia e da inteligência artificial ela tá para morrer de fome ela ataca o seu exército passar para cá vai me matar não vai eu vou ter que vir para cá primeiro eu vou retirar para o meu quarto eu poderia tomar essa cidade aqui primeiro né xedete e unificar essa província acho que eu vou até eu vou tentar fazer isso aqui eu vou tentar tomar aquela cidade ali primeiro unificar a província e para ficar mais fácil de controlar o que eu peguei aqui para mim se não tô ferrado e a não tem muita coisa boa para ficar aqui né e a deixa eu pensar acho que é isso mano talvez deixa eu ver como é que tá o resto dos inimigos aqui ó vamos ver os barcos aqui 15 20 mil amigo como é que eu vou me defender aqui e como é que eu vou me defender aqui cara e a deixa eu pegar aqui movimento vai tem uma questão aqui muito muito simples como eu vou me defender esse cara nem se curando tá vamos ver aqui essa região aqui eu tirei a parada aqui e será que eu construo coisas únicas deixa eu ver aqui a neb hatch e não tem nenhum prédio único aqui e eu pensei que você tem a tem um prédio bom aqui ó produção de todos os recursos talvez seja útil esse prédio aqui e aqui e aqui olha só e obelisco e pronto conseguimos um prédio útil aqui e olha só aqui é só que só que tem que tá nível 5 e tem uns prédios aqui que são úteis são bons para caramba eu vou ter que ficar de olho neles para ver se a gente consegue fazer a ações da corte será que eu consigo assassinar desgraçada olha isso ela sabotou ela tirou a minha eu vei intriga eu vou ter que fofocar eu vou ter que fofocar para ganhar bônus com ela para poder assassinar ela cara e o sacerdote de a mão já era aqui não tem mais sacerdote de a mão vamos vir aqui fofoca com esse cara aqui não vou fofocar só com ela eu não tenho dinheiro agora que eu vi vou ter que fofocar com o grão vizinho não isso aqui a gente precisa de grana né o burrinho chegou a gente tava trocando umas paradas né madeira deixa eu ver a cerveja não é uma coisa que eu queria trocar né borda pesada não sei se é bom a trigo do delta né acho que o trigo do delta é uma coisa útil vamos lá peixe conclui negociação a cerveja egípcia e trigo do delta eles querem coisas hum vamos vir aqui eles querem rebanho de gado também vamos lá a gente não tá com tanto recurso escasso não a gente tá indo bem o bagulho é o seguinte como que eu vou me defender desses caras aqui é a questão que eu tô me perguntando agora eu poderia recrutar mais uma carruagem aqui me joinha me guerreiro deixa eu ver 19 hum não tem muito fazer aqui não cara deixa eu ver mais um sherdana pra perfurar a armadura desses caras eu acho que um exército só é capaz de bater em todos esses caras aqui mas eu preciso tomar muito cuidado preciso tomar um cuidado dobrado eu acho que eu vou mandar esse cara aqui embora esse cara aqui sozinho não dá conta de defender esse lugar aqui vai embora como esse cara sozinho não dá conta de defender não é bom ter ele aqui mesmo que eu até consiga lutar e tudo ter esse cara aqui não é bom eu queria fazer um negócio aqui o entreposto vai levar um tempo pra fazer esse entreposto mas ele é necessário pra não perder vida será que consigo chegar no meu inimigo aqui sem perder vida caramba dá pra chegar olha dá pra oh 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 olha o saqueador aqui o glorioso battle botamos pra correr o saqueador se o nosso inimigo atacar ele aqui a facção que esta aqui esse cara morre e conhecendo o inimigo é capaz de atacar esse maluco aqui aqui vamos ver vamos ver se ele ataca né a expedição começou civilização estrutura a demolição a gente tem molho muita coisa né a gente tem bastante madeira e comida será que consigo trocar eu tô pegando o que exatamente o que que eu tava pegando que eu não me lembro eu tava pegando isso aqui experiência por batalha mas eu queria recurso e depois eu vou pegar recurso que é a única coisa que vai prestar aqui nessa parada aqui e deixa eu ver como é que tá a guerra civil oito turnos a taurus a taurus rete ainda é faraó mas eu tô na frente e quando a guerra civil terminar eu vou ser o governo no que eu for governante ela anexação forçada com o poder do faraó maluco tá parecendo que vai ser muito interessante vai vai como vão avançar as peguei na rua as intrigas da corte nananina não cara olha que loucura o inimigo aqui o caramba se eu vier por aqui eu vou perder muita vida mano nesse deserto aqui e eu vou demolir isso aqui eu tenho que pegar esses bônus aqui de imunidade a desgaste mesmo que eu aqui eu vou perder tipo muita vida eu posso lutar com essa guarnição aqui tomar ela força nossa mas eu vou perder muita vida no processo posso vir para cá para cima para met que é essa região aqui não canta me não deixa eu ver aqui rameses e a munha tem 22 aqui nossa pode mais é impossível eu eu não tenho como tomar região sem perder vida aqui é e o witness as oi 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 a caver de pouca vida como lá não tem uma saranga mais um serco bom aqui tá uma boa aqui eu acho que não vai revoltar sem revoltar não é culpa minha é culpa do jogo deixa eu ver e satisfação satisfação e tá da satisfação né vamos lá eu não posso deixar que as coisas revoltem e saiam se revoltando à toa e aqui deixa eu ver e vai cadê não tá aparecendo entreposto deixa eu ver aí a esse entreposto aqui não precisa existir esse forte aqui ele é inútil nessa região aqui o nosso inimigo parece não tá descendo não tá subindo para nos enfrentar por algum motivo que eu ainda não entendi vamos lá o tempo de ra aumenta todos os recursos mas eu não quero tempo tempo de ir pra deixa eu ver madeira um curso de construção deixa eu ver mercado de contrabandistas como é que pega isso aí já de madeira e três de de mão de obra isso é bom porque durante a crise ele dá muita comida né E aí e olha e isso seria interessante esse mercado de contrabandistas o santuário de lá também mas vamos ver aqui e a comida e e não tem o prédio que eu queria fazer aqui eu tenho a tem um prédio aqui ó joalheiro real eu acho que eu talvez eu vá agora é talvez eu guarde isso aqui em satisfação e influência e é uma boa fazer esse daqui mesmo ele não sendo tão forte quanto os outros cara cadê os outros barcos inimigos ao jantar ou nos e for the gods e cadê os outros barcos dos meus inimigos foram eles vieram para cá e o maluco que estranho bom vem para as calão então e aí eu acho que ele parece ter um replanish melhor eu vou ficar sem comida Caramba está de sacanagem né E aí e olha que a os alimentos estão muito maiores né que a parada de alimento Talvez os inimigos sumiram Eu não sei o que eu vou fazer aqui Deixa eu ver aqui o exército De Ascalão é bem grande Acho que eu vou mandar embora umas unidades, né? Deixa eu ver Eu vou mandar lanceiros embora Pronto, mandar os lanceiros embora Ajuda mais do que... Vou mandar esses rupxu também, tchau Vou ficar só com o exército enxuto Pequeno e forte aqui Esses caras que eu vou mandar embora também, tchau Pra ver se a gente consegue ter mais Chances de ter um exército decente Chantagear Deixa eu ver Vice-rede push Olha Eu fico amigo do vice-rede push Pronto Eu quero dinheiro Ah, essa ação já foi usada esse ano Caramba, mano Filho da mãe E não posso usar Essa parada aqui com a faraó Vamos a fofocar aqui Pronto Vou tentar deixar isso aqui alto A tentativa de assassinato dela Se eu tirar ela do poço de faraó Tá ótimo pra gente Tá ótimo pra gente Eu acho que os inimigos eles foram pro outro lado, né Os inimigos eles ficaram com medo de ter que peitar um exército gigante vazado daqui Eu vou tomar essa cidade aqui, mano É o jeito Eu vou criar um exército Deixa eu ver Não dá pra ir reto Eu acho que eu posso ficar aqui um pouco Eu vou ficar aqui um pouco Eu posso vir aqui Destruir o poço comercial O poço de vigia É Monumento Deixa eu ver A guarnição daqui é É bem grande, né Ela é bem grande Vamos ficar aqui então parado esperando Cadê o Ramses? A gente não passou o turno ainda, né Tô na dúvida aqui Não, não passamos ainda Opa Eu vou sempre me curar Quando eu estiver passando o turno Deixa eu ver se o trade Quer dizer, o acordo de paz Ele é possível Ah, tá subindo aqui A opinião tá subindo Mas acordo de paz É meio que meio Meio que impossível, né Tem gente que eu simplesmente Nunca interagir Que me odeia, né Quem precisa de pouca comida Piblos Precisa de pouca comida Deixa eu ver Dois mil Tem que é madeira, mano Caramba, ele quase que aceita Deixa eu ver Caramba, que dificuldade De entregar algo pra ele Deixa eu ver, pedra Meu Deus do céu Cara Não tem como entregar nada pra ele Cancela Beleza Eu tô À mercê Das mecânicas do jogo Aqui, né Vamos lá Ok Aconteceu uma coisa muito Trágica E triste Olha esse exército gigante Aqui dos povos do mar Eles vão simplesmente Tomar essa região aqui E não tem nada Que eu posso fazer Não tem nenhum exército Ali pra me defender Acontece, galera Acaba que acontece Essas coisas aqui A gente não tem o que fazer Deixa eu ver Não tem o que fazer mesmo, cara Eles vão tomar Essa outra cidade aqui Tomara que eles destruam mesmo Essa parada aqui Porque aquela cidade Ela era meio sem sentido Ter aquela cidade ali, né Era meio pointless, né Por que eu teria uma cidade aqui Não, pera Não vou dar upgrade nisso aqui, não Cancela Eu preciso dar upgrade em comida, né Fazenda do Nilo Ou aqui Em negócio de contrabandista, né Aí é foda, cara Deixa eu ver Barro 55 de madeira Não, eu preciso de comida, cara Eu preciso de muita comida aqui Esse cara aqui Entreposto Olha Recurso Eu tô escasso com vários recursos É bronze É comida Eu acho que eu consigo atacar Essa região aqui Sem precisar lutar com aqueles caras ali Vamos ver Consigo Eu acho que eu posso auto-resolver, né Ganhamos bastante comida Bastante bronze Vamos esfoliar e ocupar Ou só ocupar Poderia pilhar, né Mas eu acho que eu posso só ocupar Sem esfoliar Porque eu não quero revolta Nessa região Opa Novas divindades Caramba Osis Novos deuses Vamos vir aqui Toma aqui essa região também É nossa Agora a gente recuperou O bronze E a comida, né O jogo obriga a gente a ruxar Tem um problema No total O faraó Que ele força você a ruxar Pra você não ficar sem comida, cara Complicado Vamos lá Eu não vou pilhar Eu vou deixar esse for Ou eu vou pilhar Eu acho que eu vou pilhar Pelo bronze Agora vamos atacar aqui Parece que não tem ninguém E a guarnição é fraquíssima Nossa, cara A gente tá numa vantagem Ferrada contra eles Aqui Nossa vantagem é muito grande Contra nossos inimigos Agora eu tô imune ao desgaste Do deserto aqui Deixa eu ver Aqui não adianta fazer muita coisa, não Não vou nem construir nada aqui Tem um pilar pra construir ali depois Mas não vou construir agora, não Agora eu tenho que descer aqui E tomar essa região Esse cara vai tomar essa cidade Já era É nada que eu possa fazer aqui, cara Eu pensei que ele fosse tomar essa cidade aqui Ele não fez nada Aqui ele não fez nada Eu achei isso muito estranho Mas tudo bem Ah lá, sucesso? Como assim? O assassinato foi um sucesso? O faraó sofreu um terrível acidente? Uai Não entendi Coletar o lucro Que estranho Acredito que o assassinato O assassinato Ele prejudica o faraó Mas ele não mata, né? Vamos lá A fofoca O assassinato prejudicou o faraó Mas não assassinou Vamos lá Madeira Vamos pegar tudo de valor aqui Será que vocês tem comida? Que não, né? Vamos pegar todo o bronze de vocês Deixa eu ver Eu posso trocar esses caras aqui Eu vou trocar esse Esse daniel Vamos trocar esse peixe aqui Acho que eu vou trocar Umas pedras de bronze, né? Deixa eu ver Não tem nada que custe 5 Que eu posso pegar Deixa eu ver 20 Esse cara aqui não presta Artefato Bloco de pedra Pedra é um recurso que eu não preciso, cara Sinceramente Vamos pegar isso aqui Vamos ficar com uma diferença de 5 aqui Vamos lá Aí aqui embaixo Eles precisam de bronze Deixa eu ver Eu vou levar pra casa Esse bronze aqui Vamos lá Esse bronze vai me servir Se esse povo do mar Saquear tudo aqui Que é o que ele provavelmente Vai fazer nessa província aqui Vai ficar pro Pro Amemessess Ele vai tomar aqui Aí depois eu desço E retomo a província inteira Vamos melhorar o tempo de De Ra Pra poder ajudar Pra poder ajudar na Ordem pública Cadê os nossos inimigos? Cadê o The Sea People? O negócio é o seguinte Eu preciso acabar com vocês Vamos pegar mais moral aqui Vamos vir aqui no meio do mato aqui Eu acho que eles vão vir pra cá Se eles vierem pra cá Eu posso emboscá-los aqui Chance de achar um item auxiliar Eu acho que eu tô preparado O meu exército de guarnição É bom Se eles vierem pra cima Eles vão morrer Esse prédio aqui eu preciso fazer Manutenção pra todas as unidades Isso aqui é muito útil Isso aqui dá pra fazer no próximo Será que dá pra fazer agora? 657 de pedra 72 de madeira Vamos ver Ah, o Ameneses é meu amigo Porque ele tá em guerra Com A Taur 7 Por isso que ele tá Por isso que ele tá de boa comigo Meu Deus do céu Olha isso, cara Quase não dá pra Meu Deus Eu vou ter que dar todo o meu dinheiro pra ele Vamos lá Ele tá em guerra com a Taur 7 Então ele tá Ele tá bem puto com ela Por conta dessa Dessa guerra civil, né? Agora eu preciso de ouro Meu amigo No próximo turno Eu vou fazer esse negócio aqui Eu só não vou gastar nada agora Pra não me ferrar Deixa eu ver Alimento Não tem muito o que fazer aqui, né? Produção de recursos 5% Acho que alimento é melhor Alimento é tipo Mil vezes melhor Nessa província aqui Aqui também é alimento Vamos ver as províncias Que eu tô com Alimento buildando Bronze Acho que alimento é mais importante Vamos botar todas as províncias Com construção de alimento, né? Permutas inspiradas Deixa eu ver Comida por madeira Pedra por madeira Não, não vou renovar nada, não Eu não vou renovar nada, não São muito Eu vou guardar esse dinheiro Que eu consegui Deixa eu desfazer isso aqui Isso aqui já era, tá? Isso aqui Esse lugar aqui Eu vou perder E vai ser um desfalque Pra gente Mas a gente segura A perda vai ser chorosa Mas a gente dá conta Oh, encerraram o pacto de Beleza Ué Ué, galera Estou voado sob cerco Ah, ele fez um cerco aqui Olha isso Faz um cerco aí, então Fica fazendo um cerco aí, ué Você quis fazer o cerco Olha lá O cara tá aqui em Ascalão Vou matar ele Se ferrou, maluco Derrota valorosa Nem pensava Acabar com você Olha o exército do cara Douradinho Vamos ter uma boa luta Aê, vamos lá Nossos repostos vão chegar ali Pela lateral Enquanto a gente mete flechada Nos inimigos aqui Será que dá pra matar Esses caras aqui? Acho que só se a gente Se esforçar bastante, né Vamos lá Vamos colocar o exército aqui Coloca esses caras aqui na frente Coloca os mediais do lado aqui Deixa eu ver a quantidade de arqueiro Aqui atrás Rapaz, vai ser difícil Coloca aqui também uns caras aqui E coloca o general aqui Tem uns Sheer Dunners aqui, impressionante Fica aqui A carruagem tá atirando Vamos sair do range dos caras aqui Essa carruagem é carruagem lendária, né A gente tá matando os caras aqui Assaltantes de machado Eles vão tentar causar um estrago na gente A gente vai pegar eles aqui A gente vai pegar eles aqui Ai, o vento A gente vai pegar eles aqui A gente vai pegar eles aqui Jragu ficar atentos Abra a atenção Mula E gente vai pegar eles atrás Pela Mula a gente tá defendendo aqui o recuo aqui para não morrer olha isso aqui é os cara tentando pegar a gente chega a ser engraçado isso o chariot em posição e vamos vir aqui com as nossas carruagens essa batalha vai ser similar àquela batalha do episódio passado do começo e o que é oi 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 a cana e vamos usar já os arqueiros inimigos a matar eles para o inimigo não tem como atirar na gente depois de chargear os arqueiros inimigos, a gente pode ir direto pra backline dele. Eita, que deu uma travadinha. Pronto, vim aqui. Aproveita o momentum, atropela. Atropela, 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 atropela. Acelera, acelera. Gasta toda a munição aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu sou daquelas travadas fodidas. Vamos dragar. Esses caras vão atropelar a gente aqui, vão dar a volta aqui. Vamos vim aqui. Não tem muito o que fazer aqui não, corre. Oh, caralho. Deu merda aqui. Meio que já deu merda aqui. Que moda esse caramuça, pelo amor de Deus. Vamos vim aqui. E já tem uma carruagem presa, galera. Já deu tudo certo aqui. Já tem uma carruagem presa. Espera aí, maluco. Aí. Pronto, a charge aqui atrás. Para a glória eternal. Parece que a gente está matando os caras aqui. Ou quase. Carroagem presa aqui, mas saímos da... Saímos do spot aqui que a gente estava com dificuldade, né? Beleza. Mata aqui. As carruagens não foram perdidas. Isso é interessante. Elas finalmente conseguiram... Conseguiram atuar no jeito que for reto aqui. Acho que é porque essas carruagens são nível alto, né? Tem esse negócio também. Matamos o general inimigo. Parece que eles vão fugir agora. Ou eles vão só debandar, né? Vamos vim aqui. Aproveita a carruagem aqui para ganhar aqui. Caramba, eu não acredito, mano. Nós quase devastamos os nossos inimigos aqui. Por um pouquinho a gente não devastou eles com força total. Vamos vim aqui. Ah, vem pra cá. Os caras vão ficar dando problema pra gente. Vamos aproveitar o que sobrou da carruagem aqui para atacar os inimigos que estão lá do outro lado. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos charjar os caras ali com a carruagem. Conseguimos segurar, mano. Parecia que não era possível, mas foi possível. Atira aqui pra matar. Que dificuldade de fazer os caras correr aqui, né? Esses lanceiros aqui. Aê, parece que a gente conseguiu. Caramba, mano. Sem perder nenhuma carruagem, eu acho. Toma. Toma. Eu acho, galera, que eu tenho medo demais dos povos surfistas. O que vocês acham? Embora eles sejam poderosos... Não é impossível derrotar eles. Meu nome vai ser legenda. Todos vão me lembrar. É completamente possível, né? Deixa eu ver aqui. Eu preciso de replenish dessas unidades aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vamos ficar fazendo emboscada? Eles vão ver que não tem ninguém e eles vão atacar. Eles sempre fazem... Eles sempre tomam essas decisões idiotas, né? Vamos ver. Ouro tá em alta. Divindades locais. Por que eu trocaria o deus? Por que eu trocaria a ra? Acho que seria uma boa trocar a ra, não é? Deixa eu ver. Horus a investida. Isso é ruim. Amon. XP por turno. Influência. Isso é ruim. Osiris. Defesa, corpo a corpo e reposição. Cara, isso é bom, não é? O meu general vai perder moral. Depois eu vejo como é que eu faço pra trocar de divindade aqui. Porque o Definitive... Olha só, dá pra fazer isso aqui. Dá pra fazer essa parada aqui. Que vai... Que vai fazer a gente ficar muito mais... Com muito mais prestígio. Quer dizer, manutenção, pontos de vitória, satisfação. Isso aqui vai ser muito útil pra nossa facção. Aqui, eu acho que só a comida ajuda, né? Poderia fazer outras paradas, mas só a comida vai ajudar esse lugar aqui. Produção do Zeku. Aqui, ó. Monumento de Grandeza. Eu preciso estar nível alto com isso aqui. E... Acho que eu vou é guardar, mano. Vamos pegar isso aqui. Produção dos recursos. Eu vou guardar pra fazer o Monumento de Grandeza. Cinco turnos pra acabar a Guerra Civil. Nossa Senhora. Minha will é absoluta. A Taos Rett tá vindo aqui na minha direção. Minha will é absoluta. Ela tá arregaçando aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Me perguntei. Tem um exército do... Eu não vou apaginar. Caramba, cara. Os deuses vão decidir meu futebol. Beleza. Aqui eu consigo defender. Aqui eu consigo defender. Eu tenho outros planos. Olha isso, velho. Você tá maluco? Vamos lá. Pegue a parte. Pegue forte. Não vou perder nada com o Ramsés. Vamos lá. Não preciso nem lutar. Como sempre. Legitimidade. Espoliar e ocupar. Será que seria inteligente na minha parte? Menos satisfação. Mais comida. Acho que eu vou só ocupar. Pronto. Essa província aqui é minha. Ah, tem um cara aqui, ó. Apenas eu dou ordens. Meu Deus do céu. Tá de brincadeira. Destiny me chama. E eu estou compreendido de responder. Essa terra aqui é difícil de defender, hein? Essa terra aqui vai ser complicada. Como que eu vou proteger um lugar desse, cara? Aí é foda, né? Deixa eu ver aqui. Eu lutar por a Ígipe. Eu queria fazer paz com tanta gente aqui, mas não vai ser possível. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. O Ramsés fica ali. Será que esse cara aqui consegue matar esse maluco aqui? Em nome de duty. Correu. Onde eu estou necessário. São unidades bem fraquinhas, não são? Vitória acirrada. Eu vou lutar com ele pra não perder unidade. Vamos lá. Posicionei bonitinho as unidades. Tem muito fundeiro lá. São fraquinhos. São fundeiros... Libu. Bem fraquinhos. Cara, nosso reino vai ser dividido no meio. Eu já aceitei meio que a derrota. Não a derrota, né? Mas a entrega tem uns pedaços, porque a gente vai perder. Eles não têm o treino para nos ensinar. Eu posso fazer uma parada que vai deixar o Amen Messer muito feliz. Entregar pra ele o território que está sob cerco dos povos do mar por uma quantia de dinheiro muito grande. Eu acho que ele aceita. Sabendo que ele tem um bom relacionamento com a gente ele provavelmente vai aceitar. E... Esses corredores do deserto são bons, hein? Olha isso aqui. Eles já fizeram uma formação aqui pra repelir minhas unidades e não tomar dano de projétil, né? Então vou é fazer isso aqui de grupo, né? Não. Acabei tirando sem querer o pessoal daqui. Acabei tirando o maluco da formação. Olha isso aqui, cara. O que que isso aqui acontece? Essa carruagem aqui sozinha ela vai atrapalhar todas as outras carruagens se a gente trombar o inimigo. Ela vai atrapalhar a formação. Vamos ver se a gente consegue achar já os caras aqui nas costas. Provável que não dê, não. Deixa eu ver. Eles são fortes contra... Ah lá, eles fizeram a formação. Já fizeram a formação aqui. E dá sim. Vamos vir aqui. Toma nas costas, trouxa. Que burro, mano. Por que 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 o inimigo fez isso? Fez a formação pro outro lado, tortão. Chariots, vamos lá. Chariots, na posição. Vamos ver se dá pra chargear esses caras aqui. Talvez dê pra chargar esses saqueadores aqui, são fraquinhos Ah, tá de sacanagem, né? Vamos ver se a gente pega aqui Pronto, atropelamos GG, maluco Mais uma unidade que já era aqui Aqui é lanceiro? É Vamos lá, vamos atropelar Espera aí, maluco Pronto Vamos lá, atropela Agora aproveita o momentum da carruagem Carja aqui Enganamos o inimigo Carja aqui O negócio é enganar o inimigo, não precisa ter todas as carruagens funcionais aqui Boa, consegui me enganar aqui Agora é o seguinte Ela vai morrer, provavelmente Tudo para a Egipto Então tem aqui Clãs Os soldados, movem Muita eles todos Você ataca aqui Destrua-los Para a glória eternal Estranque-se Você vai saber a defesa Marquem-se Carruagens Tudo agarrada, mano Era meio... Era meio óbvio que ia agarrar uma carruagem ali e a gente ia perder ela, né? Mas tá tudo bem Beleza, ganhamos aqui Botamos o inimigo pra correr O problema agora são as unidades que estão aqui brigando com a gente Venham carruagens Os caras só atirando nos caras ali Pronto Aqui já era Acho que as carruagens fugiram A gente não perdeu elas não Fizemos um bom uso delas aqui Eu acho que acabou aqui O general nem precisou lutar Conseguimos aqui Acho que foi uma vitória incontestável, né? É, perfeito Ok, não perdi nenhuma carruagem Vamos pegar a reposição Beleza, acabamos com esse exército aqui Acabamos com o exército inimigo O negócio é o seguinte agora Tenho muitas terras pra conquistar Eu definitivamente não tenho condições de segurar essa região Essa aqui eu tenho como? Essa daqui de baixo eu não sei Será que o man O maluco aqui consegue trocar Essas regiões aqui É, Inebu, Hedge e Petpe Por Por Yunu Vamos ver Vamos lá Como é que faz pra trocar território? Com o P acordo Cadê a troca de território? Cadê o botão de trocar território? Não dá? Aqui Trocar regiões Ahn Pet Pet Inebu Não sei o que Ahn Pera aí Ih, eu não posso trocar Eu posso trocar Ih, eu não posso trocar minhas regiões não Essa daqui Nuno Ih, mano Ah, tá sob cerco Caramba O jogo é esperto, cara O jogo é O jogo é mais inteligente do que eu esperava Ahn Deixa eu ver aqui Eu posso trocar Menefé Ou não vale a pena ainda? Caramba, cara Essa aqui é a região dele Nebuhed Tá, vamos lá Deixa eu pensar aqui Não vale a pena trocar do jeito que eu quero, não Do jeito que eu quero Não tem como Eu vou deixar esse território aqui acabar Vou cagar pros territórios aqui Talvez eu seja Batalha automática Talvez vale a pena lutar contra esses caras aqui Não tem como ganhar É impossível Muitas unidades lendárias Extremamente poderosas Bagulho complexo da porra, mano Talvez eu vou deixar Eu vou deixar o circo rolando ali Talvez seja uma coisa boa, né? Esses caras não vão atacar a gente Meu nome vai ser legenda O que eu quis fazer não vai dar certo, né? Olha o nosso pedação de terra aqui Tem um merda aqui Tem um inimigo aqui Meu amigo Meu amigo Essa é a sua chance para glória E arqueiros reais 200 de alcance 51 de dano Ah, os arqueiros mediar e de elite São melhores Não preciso ficar me preocupando com isso não Ah, entrepostos Deixa eu ver Eu não apoio esse deus aqui Então troca Ah, isso aqui tá quebrado Porque eu quebrei, né? Ao menos eu deveria só deixar aqui Não vou demolir Eu não vou fazer nada Mano, é agora Agora a gente vai Agora a gente vai apanhar um pouco Vai perder os territórios Mas tá tudo bem Vou focar Ah, deixa eu ver Tem uma trama contra o tesoureiro? Ah Eu posso apoiar e ganhar E ganhar ponto com o conspirador Que no caso é ela, né? Eu sabia que havia uma razão Eu gostei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu posso Utilizar a trama De ameaçar alguém Acho que não vale a pena não Deixa eu ver Posso usar de novo aqui Pra ganhar ponto Mas não vale a pena Ah lá Desacreditar Os caras Cara, tô com medo de passar esse turno Porque o desastre que vai acontecer Não tá escrito no papel O que vai acontecer aqui com os nossos territórios aqui Vai ser aqui Aqui eu vou perder Eu vou perder um monte de território Eu vou ter que descer Tomar, defender Meu Deus do céu Ah, vai ser o combo da desgraça Vamos lá Já era O Setenaket já tomou isso aqui Não tem o que fazer Não tem o que fazer Olha, emboscada funcionou Acabamos com o nosso inimigo aqui Vamos lá Apanha de um lado e ganha do outro Vamos pegar pra nós aqui o recurso Olha, nós só fomos atacados E olá Meu Deus, o que que é isso? Forge meu fete Do nada um filisteu aqui na minha porta Deixa eu ver O cara saqueou aqui É, tá de sacanagem, né, meu amigo? Negócio de quebrar as coisas, né? Vou ter que consertar as coisas aqui pra poder avançar, me defender Vamos pegar isso aqui Pra gente não ter desgaste quando a gente for andar Esse cara aqui é nível baixo, mano É um merda Eu tenho que ficar me preocupando com ele ainda Deixa eu ver Eu não preciso de... Esse prédio aqui Talvez eu vá precisar de tropas Não sei Deixa eu ver Não sei se aqui é um lugar que eu vou fazer isso aqui Esse inimigo aqui É muito forte Talvez eu tenha como enfrentá-lo aqui Talvez eu possa fazer paz com alguém É muito inimigo, cara Tretando comigo Não tem como não É um setenac Buscar acordo Eles querem a região de Met Ahm... Olha Olha E se eu entregasse a região de Met pra ele? Hã? Eles dão dinheiro pra... Essa região... Eu nunca quis essa região pra mim Eu nunca quis essa região aqui Eu já tenho pedra Ahm... Vamos lá Pronto Tô em paz com o setenac Setenac Ele já não me representa mais a ameaça aqui Beleza Se você quer tomar essa região Pega pra você Ahm... Eu vou... Eu vou vir matar esses caras aqui Pode pegar pra você Nossa, o cara tava chargeando, mano Pelo deserto Vamos só autoresolver Não A gente vai ter que lutar aqui Esses povos Libu Também são uma facção de horda, né? Pelo que eu sei Eles também estão invadindo E vamos ver Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Aê, vamos lá De novo Mais um exército dessas hordas infinitas de inimigos do deserto, hein? Eu não posso chargear muito com a carruagem Senão eu vou perder Eu até posso atrapalhar O inimigo com a carruagem Mas é aquilo, né? Eles estão cansados Talvez seria uma boa ideia Mas eu não tenho... Eu tenho medo de perder Ah, vamos lá Deixa eu ver Eu posso dar a volta Arranjar esses caras aqui Vamos só correr por aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Dar tiro E precisar matar os caras aqui Acelera pra não demorar muito Eles estão indo pra cima da gente, não estão? Parece que sim É impressão Minha os caras sem camuflagem, hein? Bom, tem fake charge aqui Ah lá, a gente está executando os caras na carruagem aqui Os carinhas não aguentam, não Uma trocação Trocação franca aqui Carruagem pra unidade Em pantaria Pronto, já mata um monte aqui Já sai do range Eu não vou subir morro com a carruagem Porque é muito alto Seria um desperdício Quando ficar com caveirinha Porque a gente ganhou aqui Vamos lá Olha isso Não fica com caveirinha nunca Nunca é o momento do inimigo Agora está com caveirinha Agora está com caveirinha Agora a carruagem inimiga fugiu de vez Ih, pegaram a carruagem Pegaram um pedaço da carruagem da gente Vamos sobreviver o máximo que dá aqui Atirando nesses caras aqui Volta pra cá Mete flechada aqui Atira de perto aqui Queimará a queimar roupa Corre Pra não morrer Esse aqui vai ser a próxima vítima Charjar não adianta Vamos só atirar nele Agora a Charja e pronto conseguiu botar para correr é uma travadinha zoada que está acontecendo aí vambora pronto a batalha de carruagens o cavalo homossexual de no deserto ah vamos lá olha aqui cara o cara não vai embora não vou mandar embora vou mandar embora e pronto manda embora acabou a minha munição tá quase no fim mas eu ainda acho que eu posso prejudicar os inimigos aqui acho que eu posso lidar com eles esses caras não vão para cima né e não vão para cima da gente porque vamos atrair eles eu pensei que a gente fosse ter uma uma atração fatal aqui mas os caras não querem atrair a da gente não quero vir para cima da gente não agora estão vindo galera e agora a gente conseguiu atrair os caras vão vir aqui e esses inimigos aqui tomam muita flechada ali isso eu poderia vir para cima aqui mas acho que é um desperdício eu vou morrer agora ele tá vindo aqui para cima aqui para cima e o mormaço tá chegando o nosso ali só o cara o calor maluco o terror e agora a gente vai ficar com o calor da peste aqui maluco caraca virou o sertão virou virou tocante virou piauí essa porra o caramba o calor o matar a flechada e morre e o negócio virou sertão do piauí do nada é ó eles vão ter que vir para cima da gente né isso é bom bom eles vão ter que vir para cima esse é muito bom bom e venham para cima trouxas quanto isso nossos arqueiros acabam com eles aqui eu vou lá enganei enganei aqui a mano pegou uma carruagem minha impressão minha. Aí, corre pra cá. Pronto. Consegui correr pra cá. Segura o máximo que dá aqui. Vamos charjar os guerreiros Libu. Não, eles estão... Filho da mãe. Vamos charjar esses caras aqui. Não, eles viraram pra cá. Vamos subir aqui. Pra não deixar... Ai, caralho. Os caras tão pegando a gente aqui com... Com os projéteis deles. Vamos charjar aqui. Vamos lá. Chegamos a dar a volta aqui. Tem uma carruagem nossa que tá cansada essa aqui. A gente pode vir pra cá e bater nas carruagens inimigas. Vamos lá. Aqui a gente tá matando todas elas, né? Nossa, aqui a gente perdeu. Eu não acredito. Eu não acredito que os corredores do deserto ganharam da gente aqui. Não faz sentido, tá ligado? Porra! Não consigo clicar aqui, velho. Tem um problema nesse... Nesse... Nesse clique do Total War Faraó que não faz sentido, às vezes. Você tenta clicar nos outros, o boneco clica... Não clica. Fica clicando na unidade que já é sua. Vamos chargar aqui com os clubs. Pronto, correteiros. Vamos apanhar aqui, mas conseguimos chargar. Ah, eu vou recuar aqui. Já atraí fogo dos arqueiros inimigos. O suficiente. É o suficiente pra poder fazer alguma coisa. Vem pra cá você. Atira aqui com você. A gente tá morrendo aqui. Pena que não dá pra matar ninguém. Olha aqui. Olha o cara voltando. Qual que é? Qual que é o raciocínio por trás de quem programa? De quem faz uma programação de uma... Inteligência artificial dessa daqui, mano. São pouquíssimos soldados voltando pra luta. Isso não faz sentido. Ah, travada. Ah, travada. Ah, travada. Às vezes eu não sei o que acontece aqui. A luta inteira tá normal. Aí do nada dá uma travada. Eu vou matar todo mundo aqui. Conseguimos. Incontestável, mas deu trabalho, hein. Beleza. Ganhamos aqui. Eu não sei se eu vou repor. Se vale a pena. Acho que é uma boa repor. Destruímos o exército inimigo aqui. E a gente ainda veio parar nosso território. Negócio é o seguinte, cara. Eu vou retomar o que é meu aqui depois. É claro, né? Junto a você e você. Eu vou retomar depois o que é meu aqui no meio. Esse cara aqui não é mais meu inimigo. Ótimo. Esse cara tá sozinho. Esse... Tinha um exército vindo pra cá. Não tá mais. Aqui o maluco tá fazendo cerco. Eu não vou conseguir fazer nada aqui. Quanto tempo vai levar esse cerco aqui? Só pra eu saber. Eles vão morrer. Não tem nem o tempo do cerco. Vai ficar eternamente aqui? Ou até eles decidirem que vão me atacar? Aqui me revoltou. Eu não vou me matar. Aqui revoltou. Mas esses caras que não tem condições de me matar, não. Eu falo e os deuses escutem. Vamos recrutar um general aqui. Recrutar um general aqui. Vamos recrutar aqui. Deixa eu ver. Lanceiros, né? O bom e velho. Hold the line. Hold the line. Com os lanceiros. Aqui os inimigos vazaram, né? Não tem mais inimigo aqui. Talvez eu deva vir até aqui. Pra gente tretar. Vamos lá. Clã Onda Eco... Mano. É assim... É... É uns desertos que... É uns exércitos que eu vou te falar, mano. O jogo, ele... O jogo, ele te obriga a jogar ultra safe. Só que é um ultra safe burro. Ele só sai tacando coisa em cima de você. Por meu comandante divino. É... Ele te manda jogar ultra safe, mas é um ultra safe completamente burro. Beleza. Apoio aqui. Ameaçar. Vamos prejudicar aqui as paradas da faraó. Desgraçada. Vamos ver como é que tá a guerra aqui. Ahn... Não tem como trocar mesmo o território, né? O cara não vai querer. Eu queria entregar... Eu queria entregar essa região pro Desgraçada. Vamos ver. Deixa eu ver. Quares em troca de tijaro? Ou Menefer? Que é essa região aqui lendária. Não, essa região nem pensar. Deixa eu ver. Não. Não, não dá. Não dá pra trocar, não. Cara, que... Que insanidade, mano. E pelo que eu tô vendo, destruir a Taos Rath vai ser uma tarefa extremamente difícil. Quem tem mais legitimidade? Eu. Tenho mais legitimidade que todo mundo. Se eu sobreviver quatro turnos, acaba a guerra civil, né? Mas é aquilo. É sobreviver quatro turnos de uma guerra civil... Extremamente difícil. Ai, 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 ai. Vamos recrutar quatro lanceiros Mediai aqui. Ou, é, quatro lanceiros Hold the Line, né? E vamos tentar atacar os exércitos aqui. Vamos lá. Ela tomou... Nossa senhora, exército tudo dourado, mano. Vai tomar no rabo, Taos Rath. Só exército desgraçado, mano. Será que eu deveria lutar pra enfraquecer os exércitos dela? Não vai adiantar nada, né? Não adianta nada. Ela é tão forte que não adianta enfraquecer o exército dela. Talvez eu devesse tentar... Não, não vale a pena. Vamos só entregar, acabou. Copeste, não vale a pena. Eu vou recuperar tudo isso. Temos um general de prontidão que aparentemente tinha morrido. Eu nem me lembrava desse nome. Não posso deixar esse cara reconstruir um exército na minha província aqui. Eu vou ter que retomar essa província pra mim. Descer aqui, destruir a Taos Rath. A desgraçada. Vamos lá. Tô bem de saúde, não tô? Acho que eu tô muito bem de saúde aqui. Posso pegar uns bônus aqui. Caramba, destruíram toda a cidade aqui do maluco aqui. Meu amigo. O cara não... Olha aqui, o cara não me atacou ainda, não. Ele vai ficar eternamente aqui. Então é isso que esses Sea People ficam fazendo, é? Ficam eternamente no seu território. Vamos vir aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui. Talvez eu pegue esse maluco no próximo turno. Vamos vir aqui em Iapo. Ascalão tá construindo coisa boa. Uma cidade nível alto? Não. Tem uma cidade aqui que eu quero botar nível alto. Ou eu construo alguma coisa boa aqui. Nossa, olha isso aqui, mano. Monumento de grandeza. Eu duvido que eu vou conseguir construir esse monumento. Qual custo? Cinco mil? Você tá louco? Eu tenho que buildar coisas aqui, ó. Aqui não é o lugar que eu gostaria de recrutar. Mas definitivamente é um dos lugares que eu preciso ter construções nível alto, né? Grande templo de pitada. Se eu não tiver como recrutar coisas aqui, eu tô é ferrado. Eles vão tomar tudo de mim. Cadê aqui o Ramses? Esse cara não me atacou. Isso aqui é engraçado, né? Vamos atacar esse merda. Vamos pela água. Sem medo, Ramses. Ramses vai pela água. Ramses the Bold. Olha esse cara. Tudo dourado, mano. Dá pra ganhar desse merda. Vamos lá, salva. Complicado, né? Eu não sei descrever esse episódio em palavras. Se eu tô avançando ou se eu tô retrocedendo. Eu não sei explicar. E vamos lá. Ó, travada sinistra. Caramba, mano. Travada de começo de batalha. Vamos lá. Vamos pegar o Ramses aqui, as carruagens e vamos tentar matar uns caras aqui. Eu definitivamente não... Eu não acho que a gente vai ter muita vantagem aqui. A gente vai apanhar. Eu botei os caras aqui bem na frente do rio, né? Os inimigos vão tudo ter dificuldade aqui na frente do rio, né? O Ramses atira de tão longe, cara. Meu irmão. O cara atira de muito longe. Olha isso. Depois de acabar essa batalha, eu vou recrutar uma daquelas carruagens reais. Aquelas carruagens mais fortes. São as carruagens que eu tenho que ter pro Ramses. Essas aqui são tão nível alto que eu tô compensando o nível... O tier delas. Um nível alto. Um nível alto. Aqui a gente não vai matar ninguém. Eu queria pegar aqueles arqueiros ali dentro, cara. Dar um charge nas posses deles. Mas não vai ser possível. Ô, caralho. Tem que tomar cuidado com esses projéteis aqui, cara. O cara joga uma lança e elimina metade das tuas carruagens aqui, maluco. Ah, tá matando o suficiente aqui, não tá? Vamos voltar aqui pra cima. A gente vai tomar tiro agora. Fudeu. Tentar ir pra baixo não vai rolar. Tem que subir. Sobe. Sobe atirando aqui. A gente cansou os inimigos aqui. Tá todo mundo vermelho de cansado já. Isso seria o ideal. Vamos vir aqui. Olha isso aqui, cara. Peraí, 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 peraí. Olha esses caras aqui, mano. Vem pra cá, você. Ninguém vai vir pra cima de mim, não, né? Eu acho. Ô, caralho. Do nada, uma travada sinistra, doido. Vamos voltar aqui. Vamos descer. Caralho, travada. Para de travar. Ahn... Ataca aqui. Basta aqui. Acho que agora parou essa merda. Parou de travar agora, né? Por que vocês estão correndo, burro? Vem pra cá. Meu amigo. Aí, parou, parece que parou. Voltou a travar de novo. Por que você tá de brincadeira comigo? Eu nunca me pergunto. Vamos atirar aqui. Meu, olha isso, cara. Começa as travadas sinistras aqui. É só durante algumas batalhas, né? Todas, não. Pude perceber isso aos pouquinhos. Vamos meter flechada aqui. E matar todo mundo que sobrou. Vamos vir por esse lado aqui. E no rio a carruagem fica lenta, eu acho. Na real, ela cruza, olha isso. Tô impressionado. Ela cruza o rio. Atchers! Eu não me liguei nisso. Destiny calls. Vamos vir pra cá. Rautando. Beleza, Ramesses. Fizemos o racha bonito aqui. Charge! Charge de novo aqui. Strike them down. For the ages. Caraca, mano. Fine. Bora. Corre. Agora parece que a gente conseguiu botar pra correr. Não tava conseguindo antes, não, cara. Throw those jamblings. Infinito. A moral dos caras é infinita. Fiz lá. Shield one. Marching on. Boa, Ramesses. Conseguimos aqui. Vamos lá. Conseguimos aqui botar todo mundo pra correr. Cara, tem uns caras que são... É inconcebível isso aqui, tá ligado? Os malucos não vão embora. Não correm. Axe, Warriors. Sempre pronto. Aqui acabou. Aqui parece que acabou. Vamos ver aqui. Olha os caras muito loucos aqui, cara. Os caras tão muito loucos vindo atrás da gente aqui, cara. O general tá loucaço. O general tá loucão aqui vindo atrás da gente. Vamos atacar aqui. Vamos reforçar aqui. Taca tiro aqui. Acabou a munição dos caras. O general tá... Olha isso. O general decidiu que ele quer matar a gente, mas ele não consegue alcançar. Agora ele vai tomar umas flechadas, porque ele virou as costas. É burro. Pronto, vamos lutar aqui. Aqui a gente taca a lança, porque eu posicionei os caras certinho. Vamos ajudar aqui pra não dar merda. A gente ainda tem munição por algum motivo. Vem pra cá. Tem arqueiros inimigos se enfiando aqui dentro do mato. Olha aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Olha isso. Que bizarrinho isso, cara. A gente tá se enfiando dentro do mato. Vamos entrar aqui. Aqui a gente tá ganhando ou perdendo, hein? Tá difícil saber. Beleza. Parece que a gente conseguiu botar pra correr um pessoal aqui. Ou não. Vamos ir pra cá com os Copestes. Prodigy of War. Arros away. Destroy them. Spell Vlad. Ramesses. On our way. I won't be stopped. Beleza, parece que correu todo mundo aqui. Mas vamos mudar aquele charge decisivo aqui pra eu não tô com paciência, não. Pronto, charge aqui. Bota geral pra correr. Esses caras aqui tão lutando, mas é um... É um desespero, cara. Vamos lá. Conseguimos ganhar o maluco. Vamos lá. A gente tá sem munição, mas porrada que não vai faltar aqui. Velocidade investida. Tem umas habilidades boas aqui pro Ramesses usar. O problema é o fôlego. O fôlego vai embora, mano. Vamos lá. Finaliza aqui. O general morreu, eu acho. Morreu. Ganhamos. Caramba. Maldito. Morre, cretino. Eu quero tudo que você tem aí. 12% é bastante, mas eu já tenho o suficiente. Eu quero todo o bronze e todo o ouro que você tem. Vai pro alto mar, vai. Vai morrer de fome, trouxa. Ah lá, eu posso perseguir eles, galera. Vamos lá. Vamos acabar com eles. GG, acabamos com eles. Morre. Menos um. Menos um invasor. Acabamos com eles. Acabou. Bom, meus amigos. Esse foi mais um episódio de Total War, Faraó. Eu vou encerrar por aqui. Eu consegui me recuperar de uma escassez de recurso brutal. Apenas com batalhas. Eu gosto disso nesse jogo. Mas tem uma parada que me incomoda, né? A questão das invasões serem infinitas me deixa com muita raiva. Isso é uma raiva que... Sei lá, mano. Eu não curto isso, tá ligado? Eu gostaria que não fossem infinitos os inimigos. Eu ficaria mais satisfeito. Bom, obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo episódio. Onde provavelmente a gente vai fazer paz no Egito. Nós temos mais legitimidade do que a Taur Strait. Então provavelmente a gente vai estar... Eu vou vassalar um monte de gente. E no que eu vassalar um monte de gente, eu vou encerrar a guerra civil no Egito. E vou direcionar os esforços a reconstruir o que a gente quebrou. Como um verdadeiro faraó deveria fazer. Meu nome vai ser legendário. E... E aí